Aí olha esse vídeo, você foi se refrescar nesse calorzão num rio e não contava com... Se liga com o que que ela não contava? Uma sucuri. É, meu amigo, quem diria que uma pessoa poderia encontrar uma sucuri num rio selvagem, né? Isso é doideira. É claro que eu soltei um debochezinho aqui, né? Mas isso não é nada anormal. Esses animais vivem na natureza. Eu já falei pra vocês várias vezes que se a gente vai curtir alguma coisa dentro da natureza, dentro de uma área selvagem, a gente tem que estar preparado pra lidar com encontros com animais selvagens. E é por isso que nesses lugares a gente tem que tomar muito cuidado pra não ferir animais selvagens e nem ser ferido por eles. Até porque tem bichinhos que vão causar ferimentos super leves, né? Um mosquitinho, um outro tipo de inseto ali que possa desferroar. Mas existem outros animais que podem causar ferimentos letais na gente. E o maior exemplo desses animais aqui no Brasil com certeza são as serpentes. É claro que no caso da sucuri, não. Isso porque eu já falei pra vocês várias vezes que as sucuris são animais grandes que podem até conseguir engolir uma pessoa, né? Uma pessoa pequena, e no caso uma sucuri de mais de 6 metros, mas elas não nos veem como alimento. Elas não nos veem como presas. Então é por isso que não fica saindo no jornal aí que sucuris engoliram pessoas. Até tem algumas histórias aí, né? Nos interiores, mas nada realmente registrado e oficial. Porém, como eu disse, as serpentes podem sim ser letais pra gente. Mas eu tô falando das serpentes peçonhentas. Aquelas que ficam ali camufladinhas, na folha seca. Você não vai conseguir enxergar. Vai acabar pisando num animal desse. Se você não tiver de bota, com uma proteção ali, tu vai tomar uma mordida. Aí no meio do mato, você não vai conseguir atendimento a tempo e vai acabar se dando mal. Essas sim são serpentes que a gente tem que se preocupar muito porque podem causar acidentes graves. Mas nessa situação aqui, cara, a sucurizinha não queria machucar ninguém. Eu tenho certeza. Ela só queria a mesma coisa que a pessoa que gravou o vídeo. Se refrescar num dia quente.